É o bloquinho 2.0 putaria, RD gosta na máxima Thiago cheio no som, golzinho pra cura, golfe para a ideia Nós ativa, desativa no ritmo que nós quer Nós tá trepadão de gloto, rolê de XRE Brisa olhando o bichete, o tamanho do cordão Goste e chupo as amigas, vixi, deve ser ladrão Sou bichadão, trepicita, vai rolar na minha 9, roça na ponto 40 Bichadão, trepicita, vai rolar na minha 9, roça na ponto 40 Bichadão, trepicita, vai rolar na minha 9, roça na ponto 40 Néus, só que bravações tá Cê me ensina, não gosta, é o filho do brigueiro Um brigueirinho velho Nós ativa, desativa no ritmo que nós quer Nós tá trepadão de gloto, rolê de XRE Brisa olhando o bichete, o tamanho do cordão Goste e chupo as amigas, vixi, deve ser ladrão Sou bichadão, trepicita, vai rolar na minha 9, roça na ponto 40 Bichadão, trepicita, vai rolar na minha 9, roça na ponto 40 Bichadão, trepicita, vai rolar na minha 9, roça na ponto 40 Calma amor, calma bebê Antes de te burra, vou tá ligada em você Calma amor, calma bebê Antes de te burra, vou tá ligada Língua no ponto, língua no ponto G Só liga, só liga, só liga no ponto G Língua no ponto G Língua no ponto G Língua tá 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 no ponto G Só viola, ó É pra você desgosta Rózinho, teclas No máximo Calma amor, calma bebê Antes de te burra, vou tá ligada em você Calma amor, calma bebê Antes de te burra, vou tá ligada Língua tá no ponto G Língua tá no ponto G O Ed na viola No ponto G Língua tá 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 no ponto G Só viola, ó É o fim do brigueiro Pode ficar esperta Você e sua amiguinha Na casa de RD Vai rolar putaria Pode ficar esperta Você e sua amiguinha Na casa de Bonifacio Vai rolar putaria Taca 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 t De bolete, vai rolar putaria Pode ficar esperta Você e sua amiguinha É Brasil, é novinha Teus e o cantor É putaria É mais novinha As novinha As novinha Seu sacra gosta As novinha As novinha Alô Cristian Bell, seu furo As novinha Só viola, só viola Brito paredão KM paredão R1 paredão 41 paredão Golf paredão Toda vida no máximo Se sua calcinha tivesse senha Olha o que acontecia Se sua calcinha tivesse senha Olha o que acontecia Meu dedo, meu dedo Seria a biometria Meu dedo, meu dedo Seria a biometria Eu vou botar Eu vou tirar Meu dedo Pra sua xerequinha Vou botar, botar, botar Meu dedo Vem xerequinha Eu vou botar Eu vou tirar Meu dedo Pra sua xerequinha Vem aqui do Celta Tiago chegar Vem xerequinha Eu vou botar Eu vou tirar Meu dedo Pra sua xerequinha Só viola, só viola Só viola, só viola Só viola, só viola É o filho do bregueiro César paredão Marquinhos paredão HC paredão Toda vida Aguinaldo paredão Lugar e premiações Tira e eu vou botar Meu dedo Pra sua xerequinha Vou botar, botar Meu dedo Pra sua xerequinha Eu vou tirar Eu vou botar Meu dedo Pra sua xerequinha Lugar e premiações O rei da rica Pra sua xerequinha Rei de maragujim Pra sua xerequinha Eu vou botar Eu vou tirar Meu dedo Pra sua xerequinha Alô, José Só viola, só viola Não, só que gravações, tá Quem já teve o fetiche De foder no meio do nada Quem já teve o fetiche De foder no meio da praia No escurinho Lá no bequinho A favela gosta Ele gosta, velho Toma leite safada Toma leite na cara Toma leite, leite, leite Toma leite na cara Toma leite ou na cara Toma leite ou safada Abre a boquinha a vida Diretamente na fazenda Para a consumidora Toma leite, leite, leite Leite, leite na cara Toma leite safada Toma leite safada Toma, 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 toma Toma leite safada Quem já teve o fetiche De foder no meio do nada Quem já teve o fetiche De do mar Quem já teve o fetiche De foder no meio do nada Aves, sabia lá e o Edson Toma leite safada Toma leite safada Toma, 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 toma Toma leite safada, toma leite safada Toma leite, 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 leite um leitinho na cara Me dá leite na cara, me dá leite na cara Toma, 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 toma leite safada Toma leite safada Vem no reggae, vem no reggae, o Ed Joginho do paredão O Ed gosta Se tu não quer, calma novinha Se tu não quer, calma novinha Eu vou comer, 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 comer suas amiguinhas Vou comer, vou, 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 vou Eu vou meter, 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 meter suas amiguinhas Vou comer, vou comer, vou comer suas amiguinhas Vou comer, 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 comer Eu vou comer, vou comer, vou comer suas amiguinhas Vou meter, 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 meter suas amiguinhas Vou meter, vou meter, vou meter suas amiguinhas Vá, P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P Novinho Não se arrumando aventura Vou sentar, vou sentar, vou sentar pros amigos Vou senta, 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 senta pros amigos Meu você tá... Pode! ... Eu vou... Meco, meco, meco Suas amiguinhas Suas amiguinhás Só viola, só viola, neosho que gravações Caralho, novinha, deixa de história todo dia me ligando pra sentar na minha piroca caralho, novinha, deixa de história todo dia me ligando, pra sentar na minha piroca trepa, trepa, com força, trepa, trepa na piroca trepa, 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 trepa trepa, 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 trepa trepa, trepa, trepa na piroca Trepa, com força, trepa, trepa na piroca Trepa, com força, trepa, trepa na piroca Trepa, trepa, com força, trepa, trepa na piroca Sobe ó, Samuel Bravo Madas, Zote, tatuador, pizzaria, shalom Toda vida, Samuel, designer Caralho, novinha, deixa a gay de história todo dia Me ligando pra citar na minha piroca Trepa, 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 com força, trepa, trepa na piroca Trepa, 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 trepa na piroca Trepa, trepa, com força, trepa, trepa na piroca Trepa, 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 trepa Trepa, 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 com força, trepa, trepa na piroca Trepa, 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 trepa na piroca Trepa, trepa, com força, trepa, trepa na piroca Só viola, só viola Pede o paredão, toda a vida Brita o paredão Marquinho paredão, César paredão Revoada maluca, revoada maluca Putaria rola, solta Boniface 4 puta Revoada maluca, revoada maluca Putaria rola, solta RDI 4 puta Elas de 4 nós empurra De 4 nós empurra De 4, de 4, de 4, de 4 nós empurra Elas de 4 nós empurra De 4 nós empurra É o choque, gravações Elas de 4 nós empurra 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 De 4 nós Só viola, só viola Revoada maluca, revoada maluca Putaria rola, solta RDI 4 puta Revoada maluca RDI tá casado, né? Acho que sim, senhor É rola, solta RDI 4 puta Elas de 4 nós empurra De 4 nós empurra De 4 nós empurra Ela de 4 nós empurra De 4 nós Vem, 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 vem Elas de 4 nós empurra De 4 nós empurra De 4, de 4, de 4, de 4 Ela de 4 nós empurra De 4 nós empurra Ai que delícia, arrepiou legal Ai que delícia, arrepiou legal Que delicinha a Gabi, Gabi Ribeiro gosta Andresa gosta Ela passa a língua do meu pau Passa a língua, passa, passa, passa a língua Vitória toda a vida Pena Shelly, Aves do Enem Passa a língua no meu pau Passa a língua, passa, passa, passa a língua no meu pau Passa a língua no meu pau Passa a língua, passa Ela passa a língua no meu pau 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 Só violão Fone fácil toda vida Pizzaria, xalanzote, tatuador, bravo, modas Papo de maluquice Que parada é essa? Minha amiga Andresa Enfregando tcheca com tcheca Papo de maluquice Que parada é essa? A preta Xela enfregando tcheca com tcheca E fregando o Checa Aves que é essa, se empregando E fregando o Checa Só viola, só viola Fabrício e Emerson gostam dessa gostaria, velho E aí Deus gosta Papo de maluquice Que parada é essa? Gabi Ribeira em fregando o Checa com o Checa Papo de maluquice Que parada é essa? Vitorinha em fregando o Checa com o Checa Checa, 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 Checa Checa, Checa, Checa Checa, 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 Checa Checa, Checa... Checa, Checa Tchek, 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 fregando tchek, 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 tchek Base de reggae, base de reggae, wey Vem na base, na base E atualizações gostam Então só que gravações, tá? Ah, pisquinha esse frio Frio não, gelado KM paredão, 41 paredão, R1 paredão Brito paredão, TED paredão Se você quer romance, é melhor tu ler um livro Se tu quiser carinho, é melhor tu comprar um bicho Mas se quiser piroca, cê pode me procurar Se quiser piroca, cê pode me procurar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Machucar, 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 machucar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar Só viola, só viola Quer romance? Valeu um livro Se quiser carinho, é melhor tu comprar um bicho Mas se quiser piroca, cê pode me procurar Se quiser piroca, cê pode me procurar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Te machucar, te machucar Só viola Essa vai tocar na barriquinha Calabertão no Nordeste Igual Madeira, no Tranquedo Brota na favela, o clima tá gostosão Pode encostar novinha aqui no Calabertão Brota na favela, pode vir sem estresse Brota bem gostoso No baile do Nordeste Cê tá aí rebola, cê tá aí rebola Cê tá bem gostoso com as faixas pretas da loja Cê tá aí rebola, cê tá aí rebola Cê tá bem gostoso com as faixas pretas da loja Cê tá aí rebola, cê tá aí rebola Cê tá bem gostoso com as faixas pretas da loja Só viola, o Ed na viola Aves, quem é esse? Rei do sexo Marrinha de batida tipo profissão perigo Marrinha de batida tipo profissão perigo De bandida, aves quem é essa bandida Cê tá na quarenta e cinco Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Cê tá na quarenta e cinco Só viola Se tu não quer, venha ou te pega Se tu não quer, venha ou te pega Se tu não quer, venha ou te pega Ela rola xereca na peça Só viola Ei, novinha desse jeito tu me excita Vai agachar e vai chupar a minha Vai agachar e vai chupar E vai chupar, 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 chupar Vai chupar, vai chupar Não para, novinha Não para, novinha Ela é cavala mesmo do peitinho e do bundão Tik Tok, ela faz gostoso daquele jeitão Ela é cavala mesmo do peitinho e do bundão Tik Tok, ela faz gostoso daquele jeitão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão É o filho do bregueiro Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão A bicicleta Vai com o bundão, 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 bundão Vai com o bundão, desativa Tchau